Fala galerinha Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Hot Wheels, mano, pesadão, e hoje nós estamos aqui com o FXXK, é isso mesmo, pra quem não sabe é uma Ferrari de 2 milhões e 700 mil, tive que passar um dinheiro pro Léo aqui, nossa, eu perdi o dinheiro, mano, mas já para tudo que você tá fazendo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa muito like, porque hoje a gente vai terminar os S2, mano, eu confio na Cal e eu confio em vocês, se vocês estão gostando dos vídeos, mano, de Hot Wheels, não esquece de deixar muito like aí, porque é importante pra gente, show de bola, e vamos aqui começar com o S2, mano, ah, dá pra me escolher se eu quero loop, se eu quero zigue-zague, se eu quero não sei o que, que doideira, mano, não sabe isso aqui não, velho, tá, eu vou colocar o zigue-zague aqui, que o zigue-zague é pior, vamos lá, Ah, tô de FXXK, a minha é a 69, a do, a do, a do Fel é a 27, e a sua é qual, Léo? Não sei, não. Ah! Ah, legal, nem queria saber também, bora. Ai, velho, tá de noite, eu odeio quando começa de noite assim, esses negócios. A minha é a 10, agora que eu vi. A sua é a 10? Ah, isso. Tava no número de tatuado. Vamos lá, o que eu quero é pontuar, mano, pontuar pra nós fazer três estrelas nesse daqui, porque se continuar de jeito aqui, a gente não vai zerar esse Hot Wheels nunca, entendeu? Vamos lá. Pelo menos curva ela faz. Ela faz curva bem, viu, mano. Tá maluca, ela faz muita curva, velho. Ela é a melhor de fazer curva. Ah, velho. Que isso, não termina isso aqui, não? O cara passou, não é deído. Vambora, vamos buscar esse cara. Essa daqui parece a melhor do jogo, né? Ai, porra! Ui! Ela vai muito de lado, mano. Ela é só uma zona traseira. O que é isso? O Butch tá rebentando você aí. O que é isso, porra? Ela não tem final, né? É. Só o Butch tá fazendo bitaca. Bora! Eu rodei o Butch tá fazendo bitaca. 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 Ai, fodei. Eu rodei o Butch tá fazendo bitaca. Ai, eu também rodei. Bati fake agora. Eu bati de lado, mano. Na mureta. Como é que pode? Vai, olha pra mim. E aí? Quem? E aí? O que que foi isso que eu vi aqui, velho? Que isso? Ela faz umas curvinhas gostosas, mano. Eu que tô em cabaço pra caramba, tá ligado, hein? Tá certo. Boa! Passei aqui, né? Vocês vão ultrapassar de maravilhosa, tá ligado? Boa, mano. Levamos a primeira. Primeira do dia. Primeira do dia. Opa, o Loidão acabou de hostear a gente aqui, mano, ao vivo. Muito obrigado, viu, Loid? Loidão tá hosteando agora com o participador. Nós, mano, brigadão. Tamo junto. Vamos pra segunda corrida aqui, mano. Pesadex. Voltamos. Voltamos, voltamos, Léo. Voltamos. Fala pra galerinha como é que vai ser agora. Vai ser... Pau no bote. Pau dentro. Pau dentro no bote. Bora lá. Pau, eu sou... Eu sou o 10, filho. Eu sou o Neymar das Ferrari FXK. Ah, é? O W, Camilo. Caraca, olhando o... O número do Neymar no Paris Saint-Germain, o cara tá com a 10, né, velho? É, mano. Pesando que o cara tá jogando bola pra tá com a 10. Bora. Tem que ter cuidado que esse aqui é aquele que tá com a barra. É, vai tomar barra. Ai, percebi. Percebi. Tipo assim, percebi já caindo, tá ligado? Tá ligado. Tá ligado. Nossa, isso aqui é um saco, velho. Pode passar aqui. Tá ligado. Tá ligado. É, vai ter que ligado. Tá ligado. Tá ligado, mano. Tá maluco. Tô passando... Quem bloque. Quem bloque tá jogando com a gente? Nossa, que da hora, velho! Ô, Marcos. Cuida aqui na frente. Tá nos embaladão. Ah, é. XXK. Ah, não. Não, não, não. Freia, 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 freia. Mudaram a pista. É. Eu fudei a pista. Eita, caramba. Tem uma R-34 aqui. Tem uma R-35 aqui. R-34, R-35. Tá embaladão. Passa. Tô no Duracel. Duracel tá aí na... Cabuloso. Tô no Duracel. Nossa, mãe. Nossa. O Panicek passou embalado aqui. Caraca. Tô difícil. O que é que é esse aqui? Nossa. Tem que ver o Panicek. Como é que tá fazendo aqui? Ai. Passei lá de fora o Panicek aqui. Tão ganhando. Tão ganhando. Agora que dá. Caraca. O Duracel passou como? Nossa, o Panicek... Um caiu. Um caiu. Deu bom. Caiu que deu bom. Nossa senhora. Nunca mais eu faço isso na minha vida. Eu gelei aqui agora. Bora que nós tão ganhando. Bora que nós tão ganhando. Bora que nós tão ganhando. Tô terminando. Tô quase passando pelo inferno. Ah, não vai dar. Ele anda muito mais. Passou o meu ultimo ano. Muito mais do que eu. Muito mais ele anda, velho. É complicado pegar na reta. Tá valendo. Tá valendo. Tá valendo. Garantimos aí. Primeiro, terceira posição. O bom é que o... O Fel ainda ganhou 200 pontos. Fez 200 pontos ali. Salvou aqui. Ah, mano. Eu caí lá no início. Ele se matou lá no início? É, naquela décima. Tá maruco. Vamos então pra última corrida, né mano? A última corrida do vídeo. Espero que dê bom. Espero que dê bom. Espero que dê bom. Vamos lá. Agora vai dar... Dá tops. Só que ó... Última corrida. A gente tem que fazer S1. Porque senão a gente não zera. Tem que fazer meio rápido. Porque eu peguei a Mercedes escondida do pai. Ah, tá. E aí... Se eu entregar ela um pouco batida... Já viu, né? Amanhã eu não gravo com você. Não bate não. Não bate não. Eu vou de lança. Eu vou de lança. O lança tá meio do choço. Eu acho que vai dar. Ah, eu não vou. Eu vou. Tá fazendo... Um. Uma brincadeira. Uma burra. Uma burra. Uma burra. Tá feia, né? É. Tá feia. Estou fazendo brincadeira. Uma burra aí. Tá burra aí, mano. Errou. Ah, eu não fiz isso não. Freou? Não. Freiei, hein. Mas pegou no finalzinho ali. Pegou o baúlin, velho. Pô. Agora eu sei, mano. Eu vou ter que ir aí, pra passar isso aqui todo mundo aqui. Pô, mano, eu freiei bonitinho. Eu falei, agora dá. Aí, peguei o cartãozinho lá, mas deu um mortal pulado. Fui, parecendo um backflip. Essa bola é de verdade. Ok. Tô tentando aqui me recuperar, velho. Acho que não vai dar, não. Já tá 40% a porra da corrida. Vamos lá. Cara, eu tô sentindo aqui com muita caída, velho. Hã? Foste. Oh, meu Deus. Cuida aqui na frente. Ai, velho. Cuida aqui na frente, uma curva pra direita. O Feldo tem que seguir, velho. Eu sou normal pra mim aqui. O cara tá acelerando a minha frente aqui, velho. Tá andando embaixo da vida, velho. Tá andando embaixo. É, mano. Eu fui muito ruim. Eu fui bem inocente com essa... Esse carro meu faz fuma, não. Faz fuma de banda. E eu ainda bati. Ó, preciso passar mais um, então eu ainda tô procurando. Ah, é aquele... É aquele funil invertido, velho. E aí, cara. Não sou o cara passando aqui? É, os bots fazem essa funil aqui. É, só pra mais. Nossa senhora, bateu um lulão aqui. Agora deu nóis, pô. Agora deu nóis. Tá, mas... Ô, quem é que, geral, tava batida ali naquele funil? Você acredita? Ah, finalmente... Primeirão. Primeirão, Fel. Desencantou o da Hot Wheels? Ah, velho. Tá maluco. Beleza, fiquei inseto. Relaxa lá essas coisas. Mas, pelo menos, eu pontuei que entra. Tudo bom. Rapaziada, eu vou ficando nessa. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou.